Oi meninas, não reparem minha voz porque eu tô super rouca, tô com a garganta inflamada Eu tava chegando em casa hoje, né, e vi meu Instagram e recebi uma mensagem da Mayna Eu não sei se eu sei pronunciar seu nome, Mayna Zago Ela falou assim, ah Evelyn, grava mais vídeo, grava aquela tag do que tem na sua bolsa E tipo assim, eu já tinha visto a tag, mas eu achei assim, sabe, ah Eu sou muito despojada assim, então assim, eu não sei, eu nem sei o que tem na minha bolsa Então não reparem que eu tô assim toda maquiada, não tá, porque eu acabei de chegar E eu até falei pra ela, coloquei lá no Instagram, depois você confirma, tá Mayna? Vou aproveitar que eu acabei de chegar, que eu tô maquiada e vou fazer logo o vídeo E o nome da tag é o que eu levo na minha bolsa, acho que é isso O que tem na minha bolsa, alguma coisa assim E primeiro de tudo, né, o celular Eu não, eu, eu sou esquecida, como eu já falei nos outros vídeos Sou super esquecida e às vezes eu não levo, mas ele tá sempre na minha bolsa Então eu peguei a bolsa que eu tava usando essa semana, que é essa aqui Essa bolsa eu comprei na Nine West, super baratinha Foi na Burlington ano passado, quando eu fui pros Estados Unidos E essa bolsa que eu tô usando essa semana e é essa que eu vou abrir pra vocês Vamos lá, eu comecei bem, né, comecei com papel Eu sou, é tipo assim, gente, eu sou muito bagunceira Então assim, eu já vi aqui várias coisinhas maravilhosas, meu amor Enfim, vamos começar, né Eu carrego meu Itoken no Itaú Que é caso eu queira pagar uma conta, esteja na rua, eu levo meu Itoken Não, não é bom levar o Itoken não, porque É, porque a gente tem segurança, né Até, e se você perde é um transtorno Você tem que ir na agência, tem que mandar fazer outro Mas eu carrego ele porque às vezes eu quero pagar a conta no meio da rua Eu lembro que eu tenho uma conta atrasada e eu levo Tem cartão do metrô, que eu vi aqui Esse cartão eu roubei do meu pai, tá até com o nome dele, ó Ah, tem uma necessaire Que foi a Gabi que me deu, minha amiga Olha, amiga E sabe o que eu levo aqui dentro dela? Remédio Tem tudo, assim, na Neusaldina, né Propaganda da Neusaldina, sempre Neusaldina Porque eu vivo com dor de cabeça Lencinho É, sprayzinho pra garganta Que isso eu coloquei até essa semana por causa da minha garganta Tá horrível Mas eu sempre levo essa bolsinha aqui com remedinho Amiga Adoro essa bolsinha Carteira, né, gente Essa carteira eu também comprei ano passado nos Estados Unidos E é super barato Acho que foi 10 dólares, sei lá Carteira com todas as tranqueiras que vocês já devem imaginar, né Eu tô rica Uma pessoa, olha o dinheiro da brasileira 2 reais, é todo o meu dinheiro Não, e eu tenho mania de colecionar Cartão de Cartão de visita E eu nem lembro Tem uns cartões aqui de que... Que eu nem sei de quem é Carteira, carteira Isso não é bagunça, né Olha, nessa bolsa tem um saquinho da farmácia Que eu nem sei qual é a farmácia Que foi... Não, isso é... Sai que tem aqui dentro Três esmaltes Vou mostrar pra vocês Três esmaltes que eu comprei Praticamente da mesma cor Dá pra ver? Então, o que acontece? Toma na passada Teve um evento da quem disse Berenice E eu marquei de encontrar com a rata no metrô Aí me arrumei toda pra ir pro evento, né Quando eu olhei pra minha unha Eu tava com a unha toda descascando Gente, um evento de maquiagem De beleza A pessoa vai com a unha vermelha Toda descascando Eu falei, ah não Eu vou passar na farmácia Desculpa Aí eu passei na farmácia E só de olhar você não tem noção de qual é a cor que tá, né Aí eu comprei três esmaltes parecidos com o que eu tava Eu tava no dia Aí eu comprei esses aqui E quando eu cheguei na central Na estação da central Que eu tava esperando a raca Eu fui pintar minha unha todinha Cheguei no evento da quem disse Berenice Com a unha linda e formosa, minha filha Eu não tenho tempo ruim Eu pintei a unha na estação do metrô Voltando a bolsa, né Voltando a bolsa Eu carrego aqui uma lapiseira Que isso aqui provavelmente caiu aqui Por causa do curso Meu plano de saúde, né Olha, assim Eu sou desorganizada, já viu, né É tipo assim Eu fui na clínica Aí ao invés de eu abrir a carteira Botar de novo o cartão Não, eu jogo dentro da bolsa Então tem cartão do metrô Tem cartão do planto Jogando aqui dentro Bagunça Eu ando com essa necessézinha aqui também Que eu ganhei na Dermage No evento da Dermage Que eu amei essa necessézinha Só aquela dourada Ela tem brilho E eu amei Dentro dessa necessézinha Eu levo O que eu levo Da necessézinha Fio dental Uma máscara Que eu adoro Da Maybelline Um pentinho de madeira Que esse pentinho aqui É ótimo Que não gruda O cabelo Não embola Eu levo Gente, isso aqui É tudo Da Contém o Grama Eu levo isso aqui Porque o que acontece A pessoa parece Que tem a sobrancelha Perfex, né Perfex Mas não tenho não Olha Isso aqui é um duo De sobrancelha Da Contém o Grama Ele tem esse pincelzinho Chanfradinho aqui E eu levo Porque Às vezes, né Passando a mão assim De boa Aí fica uma sobrancelha Mais clara Outra mais escura E eu levo Pra retocar minha sobrancelha Eu ando com base, né Tá suja Olha a base Da pessoa Acabando já Eu levo base Esse pincel de blush Que eu levo Esse Bronzer Sempre levo esse bronze Dentro da bolsa Tem outra máscara Aqui da Avon Super choque Tem outro blush E tem um pincel de base Acho que é só isso Ah, tem um O Jumbo Da NYX Não uso quase Será que o que ele tá fazendo aqui? Essa é a minha necessaire Ó Tá acabando Tem um cordão Jogado aqui Ele tem lixo Mais lixo Um cordão Jogado aqui Que provavelmente Da Manu Biju Esse cordão Provavelmente Foi um dia que eu usei Tirei e larguei aqui dentro Ah, é muito importante, né Eu sempre uso Eu levo esse perfuminho Porque vai que, né Dá uma vencidinha, né Eu sempre levo esse perfuminho Miniaturinha Dá pra ver? Nem sei se for por Da Vitória Secret Que minha tia aqui me deu E o celular de cliente, gente Eu vou contar a coisa pra vocês O meu celular pessoal É o iPhone, né Esse aqui E o meu celular de cliente É esse aqui Aí quando eu vou atender na rua Eu atendo assim Boto o cabelo, né Oi, alô Eu morro de vergonha de celular Eu juro que eu tenho que comprar Um celular decente pra cliente Não é que eu menosprezo Meus clientes E comprei esse celular de pobre, não Mas é que meu outro celular Pifou E eu fiquei com esses dois Só que esse aqui é pra cliente Esse é meu E ele tem um toque assim Obrigada pra vocês verem Mas geralmente eu deixo no Vibra, né Então, gente É isso Eu não carrego nada de especial Assim Essa tag assim É legal Assim, não tem nada de tão diferente Na minha bolsa Acho que bolsa de toda mulher Tem lixo também Tem bagunça E é isso, gente Se vocês quiserem que eu grave outras tags Mandem sugestões de tags Coloca aí a sugestão de tag Que vocês querem que eu grave Que eu vou gravar Mas é isso Um beijo E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho